Eu fui convidada pelo convite, eu fui... Não, eu não tenho apresentação. Eu fui convidada, eu vou falar de improviso, mas é com muito prazer que eu me dirijo a vocês. Eu fui convidada para fazer parte desse painel porque eu trabalhei 39 anos numa grande empresa de mineração, a Vale, e eu sou um ponto fora da curva. Há 39 anos, você contava nos dedos quem trabalhava em empresas de mineração nas áreas técnicas, porque tem outras áreas que são muito comuns. Aliás, é o domínio das mulheres. Mas as áreas técnicas é exceção. Então, desde esse movimento do Winning & Mining, que eu faço parte também, sou fundadora do movimento, eu tenho refletido sobre essa questão. E essa reflexão eu queria dividir com vocês. O que aconteceu na minha vida para eu chegar aqui e dizer que eu não posso reclamar da minha carreira, mas eu tive uma sorte danada. Eu vejo que não é à toa que esse movimento, o Winning & Mining, ele tem que ser estruturado. Nós temos que fortalecer esse movimento, porque isso não foi fácil. E eu vou dizer por que para mim foi mais fácil. Porque eu comecei a trabalhar em um centro de pesquisas. E o centro de pesquisas, por excelência, é um lugar de um nível cultural mais diferenciado. As pessoas são mentalidade mais aberta. Os níveis hierárquicos são muito mais diluídos. E você tem voz. As pessoas têm voz. Então, quando eu entrei jovem para essa área de mineração, eu entrei em um lugar privilegiado. E esse foi, talvez, o ponto de partida para o resto da minha carreira. Quando eu fui para as áreas mais difíceis, eu já estava com a minha personalidade formada. E isso fez uma diferença danada. Eu fui imaginando as jovens, moças, jovens, que saem da universidade e vão para essas empresas que têm um modelo cultural que é do passado. Não é fácil, não. Eu acho que essa constatação que as empresas que estão mais desenvolvidas, que têm um nível cultural mais avançado, são as empresas que abrigam melhor, melhores as mulheres. Então, eu acho que se as empresas não aderem a esse movimento, por outro motivo, pelo menos para dizer que eu quero produzir, eu quero ter um ambiente sadio, eu quero ter esse envolvimento de respeito, eu acho que, se não for por convicção e por inteligência, elas deveriam abraçar esse movimento. porque há uma contribuição aí que eu também queria dizer para vocês, que o jeito que a gente pensa, pelo menos na minha experiência, é diferente. Nós pensamos de uma forma sistêmica. Isso é muito diferente. Quando a gente trabalhava em grupos de trabalho, eu ficava vendo meus colegas de trabalho, eles são muito objetivos, se eles querem partir do ponto A para o ponto B, eles sabem que passos eles têm que galgar para chegar no ponto B. Eu não. Eu vi um círculo. E, nesse círculo, eu via que o ponto B, ele é influenciado pelo ponto C, que não está naquela trajetória. Então, eu ficava assim, Puxa, eu acho que eu penso errado. Eu devo estar... Eu penso diferente demais. Eu achava que eu estava errada. Depois eu vi e falei assim, Não, gente, eu consigo contribuir. Quando eu falo que o ponto C influencia o ponto B, eu não consigo chegar no ponto B se eu não souber que o ponto C vai influenciar o ponto B. Então, esta é uma maneira sistêmica que eu vejo que é mais comum nas mulheres e que as empresas não valorizam e deveriam valorizar, porque nós estamos em um mundo sistêmico. Hoje, o mundo é sistêmico. Ele está muito mais preocupado com o ESG da vida do que no passado. Então, essa visão ESG é uma visão que, para nós, é muito óbvia. Então, esse é talvez um recado que eu gostaria de dar. Se não for por convicção, por inteligência. Eu acho que as empresas deveriam abraçar essa ideia e fazer uma transformação cultural, o que não é simples. Então, é isso aí que eu queria dizer. É um testemunho da minha vida. Eu fico feliz quando outras pessoas falam que eu inspirei. Mas eu posso dizer para vocês, eu tive muita sorte. Muito obrigada pela atenção de vocês.